Olá pessoal do meu canal, Wellington Carvalho, tudo bem com vocês? Venha através desse vídeo convidar todos vocês a se inscreverem no meu novo canal de games do Dr. Wario. Pra quem já conhece no meu site, o Dr. Wario é uma mistura de Wellington com o Super Mario, mas eu sei que já existe o personagem Wario, né? Já tem um tempo. Mas esse canal é para você que gosta de games clássicos, Super Nintendo, Nintendinho, Playstation 1, tá bom? Eu espero que vocês gostem, se inscrevam aí, esse é o endereço, tá na descrição do vídeo aí, tá bom? Eu espero que vocês curtam bastante e vamos interagir juntos nesse canal. Tem a fanpage também que eu criei, tá bom? O Wario é minha marca em questão de games e entretenimento nerd. É isso aí. O Wario é minha marca em questão de games clássicos, Super Mario, né?